Eu mais uma vez, agora não diretamente, mas ajudei nesse pleito político para levarmos essas duas mulheres à administração, a Vanda como prefeita, a Rose como vice, e eu só tenho que agradecer a Cidrolândia, que graças a Deus em todos os momentos que nós participamos politicamente, com apenas uma vez que nós não tivemos sucesso. Mas todas as vezes nós tivemos sucesso e eu agradeço essa confiança que o povo cidrolandense depositou na nossa candidata, nas nossas candidatas, depositou também, ouviu nossos pedidos, os nossos companheiros do MDB, os nossos companheiros dos outros partidos coligados também, trabalharam, ajudaram todos os vereadores que apoiaram, os partidos que apoiaram a Vanda também, trabalharam também. Então isso foi uma demonstração de companheirismo, uma demonstração de interesse no cidrolandense pelo desenvolvimento da nossa cidade e do nosso município. E nós temos certeza que isso vai acontecer. Competência, capacidade, a Vanda tem. Companheiros não vão faltar, apoiadores não vão faltar. Assim como vocês deram esse grande apoio agora, na sua maioria dos eleitores para elegerem a Vanda, tenho certeza que vocês vão ajudá-la a fazer uma grande administração também. Então por essa razão eu cumprimento e agradeço a todo eleitorado de Cidrolândia, em meu nome, em nome da Rose, em nome da Vanda também. Mas é uma satisfação, muito obrigado mais uma vez Cidrolândia por esse apoio, por essa demonstração de consideração que tiveram conosco, com as nossas candidatas, comigo também que acompanhei, apoiei. Não tive sucesso na justiça, mas no eleitorado eu tive sucesso. Até eu falo para todo mundo que eu sou um grande injustiçado da justiça. Ah, vamos fazer o que? Agora está começando a se corrigir essas coisas. Com a Vanda na Prefeitura vai ser feito um grande mandato, é como se nós estivéssemos lá também. Então um grande abraço cidrolandense, um grande abraço e vamos torcer por um grande trabalho da Vanda. Esse prefeito, o senhor foi o prefeito mais jovem eleito de Cidrolândia, com 26 anos, ainda lá na década de 70, início de 80, enfim. Foram quatro mandatos, cinco vitórias, por assim dizer, já vista que o senhor foi eleito prefeito e aí em decorrência de questões judiciais não pôde assumir. Qual o papel que o ex-prefeito D'Altro Fiusa terá nessa nova gestão da Vanda Camilo com a dona Rosa de vice? O senhor vai ser uma espécie de tutor desse governo, vai estar sempre junto para orientar, enfim, dar o seu suporte de conhecimento na administração pública? O papel que eu tenho falado e que eu assumo, que eu posso ter, é pela experiência que eu já estive na parte eleitoral, de ter concorrido a todas as eleições e na parte administrativa, é por ter administrado Cidrolândia 18 anos. E graças a Deus, todos os cidrolandenses, desde aquela época para cá, de 76 para cá, até hoje, 2021, na sua maioria, tem demonstrado a retidão, o trabalho bem feito que nós fizemos, fizemos, se não fosse isso, não estaríamos prestando esse grande apoio que prestaram agora. E eu me coloco à disposição da administração como experiente, como se puder orientar em algo, a Vanda sabe que poderá recorrer a mim, não diretamente na prefeitura de jeito nenhum, mas como um cidradão cidrolandense interessado pelo desenvolvimento da nossa cidade e do nosso município, eu estarei sempre à disposição para ajudá-lo.